Construir uma carreira de sucesso na representação comercial demanda foco, organização e, é claro, planejamento financeiro. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre os desafios que muitos representantes enfrentam em relação à sua vida financeira e também como construir um planejamento eficaz que vai te ajudar a decolar no seu negócio. Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast. Olá, que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou a Diana, gerente de contas aqui na Mercos e eu estou muito feliz por comandar esse episódio que eu tenho certeza que vai ajudar muitos representantes comerciais. Para você que estiver nos acompanhando aqui pela primeira vez, não se esquece de deixar o seu like, comenta o que está achando do episódio e, é claro, se inscreve no nosso canal. O nosso convidado de hoje é o Luiz Felipe Dávila, ele que é consultor financeiro com mais de 10 anos de experiência. Ele também faz parte da Neon, que possui diversos benefícios de orientação financeira para empresas e seus colaboradores. A Neon também é parceira da Mercos no cuidado e gestão financeira dos nossos M Players. Luiz, seja muito bem-vindo. Gente, obrigado. A Neon agradece muito a Mercos por a gente poder fazer parte desse episódio de vocês aqui. E a gente está muito feliz de dividir esse assunto tão importante que é consultoria financeira, que é planejamento financeiro com vocês aqui. Obrigado. E também estão com a gente aqui hoje, Marcelo Caetano e Afonso Tonelli. Sejam muito bem-vindos. Está mais esse episódio do Mercoscast. É muito legal estar aqui com Afonso, com o Luiz Felipe, batendo esse papo aqui sobre um assunto super importante aí, que às vezes as empresas não dão a devida importância. Então vai ser um assunto bem legal. Muito bom mesmo para nós, representantes. O assunto do Luiz é quase que uma faculdade para a gente. Ninguém sabe fazer conta do nosso ramo aqui, viu, Luiz? Legal. Então, para iniciar o nosso episódio, vou começar com uma pergunta um pouquinho mais tranquila para a gente ir aquecendo os motores, tudo bem? Luiz, com toda a sua experiência nesse mercado, por que você acha que muitos empreendedores e representantes comerciais têm tanta dificuldade em fazer um planejamento financeiro e também executar esse planejamento financeiro a longo prazo? Pensando em pessoas que têm CNPJ, pessoas que são a própria empresa, às vezes tem muita confusão de bolsos. O que é o bolso da empresa? O que é o bolso da pessoa? Então, isso já cria uma primeira dificuldade. Ele não sabe que dinheiro que é aquele, né? Se ele pode usar total para o bolso dele, se ele tem que usar total para a empresa e depois resgatar para ele, enfim. Essa já é uma primeira dificuldade que as pessoas enfrentam e as pessoas que têm empresa hoje. E as outras dificuldades são as dificuldades do dia a dia. Por que uma pessoa não consegue fazer um planejamento financeiro, né? Porque realmente é chato fazer um planejamento financeiro e é difícil. Como o Afonso falou, poxa, as pessoas não sabem fazer conta. E realmente, as pessoas, e eu digo além, as pessoas não sabem se planejar financeiramente porque isso deveria ser um assunto tratado na escola. Isso deveria ser um assunto que devia permear a vida da pessoa desde quando ela é criança. Por quê? A gente sempre foi ensinado que falar de dinheiro, falar de problema financeiro é um tabu. A nossa mãe, o nosso pai nunca dividiu com a gente que estava com problema financeiro. Eles sempre falaram que estava tudo mil maravilhas, né? Então a gente tem essa dificuldade de olhar para o dinheiro como uma coisa palpável e que a gente precisa falar. Essa é a dificuldade que a gente tem, tanto de fazer conta, tanto de saber o quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu posso gastar. Então as dificuldades estão aí. E a gente precisa transpor isso. E aqui a gente, na Neon, no nosso canal de orientação financeira, a gente consegue tirar essas dificuldades das pessoas, fazer com que as pessoas tenham consciência sobre o próprio dinheiro. Legal. Afonso, Caetano, o que vocês pensam sobre isso? Quais são, no ponto de vista de vocês, quais são as dificuldades que esses representantes enfrentam para conseguir cumprir com esse planejamento financeiro e até mesmo iniciar um? Na verdade, eu acho que a raiz desse processo está, acho que na palavra, planejamento. As pessoas têm dificuldade de fazer planejamento em todas as áreas. As pessoas não foram educadas para planejar, porque planejar significa assumir o controle, ou pelo menos tentar desenhar um controle de um processo, de uma ação. As pessoas foram acostumadas a seguir controle, a seguir comando. E planejar significa eu sou responsável por conduzir esse processo aqui e eu vou planejar o passo a passo do processo. Então, o que eu vejo aqui, a gente planeja mal gestão de clientes, a gente planeja mal financeiro, a gente planeja porque a gente não planeja. A gente planeja mal finanças da casa da gente. Por quê? Porque a gente não planeja, a gente não assume controle. É muito mais fácil ficar sem o controle da situação e se ela der certo ou errado, o problema foi da situação. Do que você falar, eu planejei e o meu planejamento deu certo ou errado. Então, acho que a base de tudo é do planejamento. Eu vejo profissionais do mercado, de todas as áreas, se batendo muito com essa questão do planejamento, porque, de verdade, eles não foram treinados para isso. Acelerado, onde planejar, muitas vezes, significa parar para fazer algum planejamento. E parar para fazer as coisas também está super difícil em mundo de WhatsApp, streaming e play automatizado nas coisas. Então, as pessoas precisam entender que elas precisam parar e planejar a vida delas. Planejar o financeiro é parte desse processo. Se você não planeja, você é consequência e você está ferrado na mão de qualquer decisão. É bem isso. Na realidade, se outro dia a gente estava falando que, para mim, isso não existe em venda, sorte e coincidência, a frase de que dinheiro não aguenta desaforo é a pura verdade nua e crua. Eu, olhando para mim mesmo e para o meu setor em específico de representação, o nosso maior pecado não é não saber. Não saber eu não vejo como pecado. O problema é não ir procurar ajuda. A gente não pede ajuda. A gente tem um pouco do que o Luiz falou. A minha geração tem um pouco de... É um tabu falar disso. É uma vergonha, parece. Tipo, estou perdendo dinheiro ou preciso de ajuda para me sair disso ou para não entrar nisso. Então, é a desinformação. Eu acho que nós estamos... É uma evolução que também nós estamos passando. vai evoluir mais, com certeza, mas as empresas de representação especificamente passaram por uma transformação de cadeia de impostos, uma série de mudanças que pegou vários representantes, inclusive eu, meio de surpresa, sem saber lidar com isso. Porque antigamente você não precisava emitir nota para receber sua comissão, você não tinha uma empresa jurídica montada, porque eu sou bem antigo nisso. Então, você foi evoluindo. Na hora que você viu, ou você criou um passivo fiscal, ou você não tinha grana, ou você não tinha grana para se manter, para ir para a viagem. Então, isso acontece todo santo dia. No meu negócio especificamente, como representante comercial, eu vejo isso todo dia. Então, é... Acho que o maior pecado nosso é não ter... Não chegar para o Luiz e falar ó, preciso de ajuda. Eu acho isso. A gente tem que ter informação para não correr risco. Porque hoje, qualquer player do mercado, seja indústria, seja representante, seja um autônomo, seja lá quem for, com a... Nós somos criadores de impostos, né? De, vamos dizer, de dívidas, de boletos. Para mim, vender, eu tenho que gerar uma conta. Senão, eu não recebo de volta. E se eu não cuidar, vira uma bola de neve, né, Luiz? Não é mais ou menos isso, assim? Se não é grosso modo... É exatamente isso, Afonso. É... A dificuldade... E pegando o ponto que você falou, de você ser o representante antigo, meu pai era representante. Então, eu vi em casa essas coisas acontecerem, né? Do tipo, descontrole financeiro. Só que, como eu era criança, eu nunca olhei para aquilo como se fosse uma coisa ruim. Mas sim, meu pai sempre passou dificuldade, né? E passou dificuldade por isso, por não pedir ajuda para ninguém. Até muitas vezes não pedi ajuda nem para minha mãe, que estava em casa. Enfim, ficava com um problema para ele. Transformou aquele problema numa bola de neve gigantesca. E teve... Tiveram as consequências. Ele passou por alguns problemas que foram difíceis para ele. E a consequência veio e ele teve que bater no peito e falar, tá, eu errei aqui. Mas é isso. Enquanto a gente não procura ajuda, enquanto a gente não estuda para isso, para poder sair, a gente vai ficar infinitamente nessa bola de neve e não vai conseguir sair disso nunca. A gente precisa encontrar uma forma da gente mudar essa relação da gente com o dinheiro. A relação precisa ser de equilíbrio e não pode pender nem para um lado e nem para o outro. Então, é isso que a gente busca aqui na consultoria. Pegando o gancho que o Marcelo falou, as pessoas não têm tempo para parar e planejar. Poxa, mas no dia a dia ela pode pensar um pouquinho nisso. A gente até pode tirar essa palavra de planejamento. A gente pode colocar, tipo, organização. Vamos limpar a casa. Vamos tirar o pó e vamos deixar tudo novinho. A gente precisa... Para pessoas que não sabem o que é planejar ou que não têm interesse em planejar algo, a gente pode tirar esse nome, trocar esse nome e passar para um outro nome. Transformar em um novo produto, talvez. Perfeito, né? E qual seria o primeiro passo, Luiz? Para a gente... Vamos usar a palavra organizar, né? Organizar aí a vida financeira desses empreendedores, desses representantes comerciais. Para que, de fato, eles consigam seguir com uma vida financeira saudável. O primeiro passo, e eu não digo que é só para representante, mas para todo, para todo mundo, para toda a população, para qualquer pessoa que queira se organizar financeiramente novamente, o primeiro passo é... Eu preciso tentar descobrir o quanto eu gasto, porque isso... A maioria das pessoas tem dificuldade de saber o quanto gasta, porque os gastos acontecem no dia a dia e a gente não tem controle desses gastos. Porque está ali o Pix, o cartão de crédito, qualquer coisa. A gente tem muita ferramenta para gastar dinheiro e pouca ferramenta para ganhar, né? Mas a gente gasta dinheiro a toda hora. Com streaming, com rede social, com mercado livre, com qualquer coisa, a gente está gastando dinheiro. Então, a gente precisa descobrir, igual uma empresa, o quanto ganha e o quanto gasta e fazer esse balanço. E a gente precisa parar ali meia hora do dia, ou meia hora num fim de semana, para escrever isso. Escreva o quanto ganha e escreva o quanto gasta. E o quanto gasta é até a vírgula, porque isso nos traz uma consciência de o quanto a gente está gastando realmente, o quanto aquele mês custou para mim, para a minha família. e sem essa consciência, a gente não consegue planejar nada para frente. A gente não consegue nem perceber que um problema está acontecendo ou aonde está acontecendo esse problema, qual é a raiz desse problema, aonde que eu estou gastando mais que eu não deveria. Isso tudo depende dessa visualização, depende dessa consciência de gastos. Esse é o primeiro passo. Não sei se eu já falei aqui no MercosCast, uma vez eu estava com um cara que é um super empresário, o cara é dono de vários shoppings, e aí eu estava conversando com ele, o cara é super bacana, me adotou para dar dicas de varejo, eu achei muito, sou muito grato a ele. E aí ele pegou e no começo do dia eu estava sentado com ele batendo um papo, daí a moça que trabalha com ele, é a secretária dele de verdade, ligou e falou bem assim, entrou tanto e saiu tanto. E aí ele anotou, sem brincadeira, ele anotou num caderninho, de um lado entrada e do outro lado saída, e ele tinha as entradas e saídas de todos os dias das empresas dele. E aí ele falou que cada líder de cada negócio mandava isso para ele e ela mandava o consolidado. Daí eu olhei e falei, manda o quê? Daí ela falou assim, manda as contas que nós pagamos ontem e as que nós recebemos. E no final do mês eu sei o quanto nós pagamos e o quanto nós recebemos. Daí eu falei bem assim, nossa, o senhor controla os seus negócios assim, né? Ele falou bem assim, não, não, tem uma super equipe fazendo um monte de números, inclusive os números que eles fazem lá pode dar o resultado que você quiser, mas o resultado de verdade é esse que eu tenho aqui. Quanto de conta eu paguei e quanto de dinheiro entrou. E ele nem anota da onde que entrou, porque assim, ele falou o seguinte, cara, se chegar no final do mês e saiu mais do que entrou, eu vou atrás para ver da onde saiu mais do que entrou. Eu falei, mas cara, aí a gente fica tentando achar as invencionices, né? Eu cheguei e falei, ah cara, mas às vezes você fez um CAPEX, às vezes você fez uma compra de um equipamento e isso está puxando o seu resultado para baixo. Ele falou, então o cara que tivesse parcelado em mais vezes para que no final do mês desse mais dinheiro do que sai dinheiro. Pô, cara, então se um cara desses, cara, não sei se é bilionário, mas assim, multimilionário, controla assim, então assim, pô, a gente fica inventando um monte de moda às vezes, ah não, faz isso, segmenta nisso, cara, é o que entrou e o que saiu. Chega no final do mês, olha e fala, cara, está saindo mais do que está entrando, onde nós vamos cortar essa parada aqui ou onde nós vamos fazer entrar mais? Então para de se enrolar, sabe? E eu vejo nas empresas isso, imagina, cara, reunião de conselho, às vezes é uma artimanha financeira só para tentar fazer resultado. Esses dias estavam no avião, o cara, não, me fatura daqui a 15 dias porque a gente vai fechar o ano fiscal, não sei o que, para não entrar. Então assim, dá para fazer fantasia de resultado o tempo todo, mas o que entrou e o que saiu não dá para mentir. Então controle o básico, acho que o Lucilio está falando isso, sabe? Controle o básico, ah, daí depois eu vejo, depois você vai ver se está saindo mais do que entrando, você vai no detalhe e aí você vai se aprofundando. Mas essa disciplina de ter a entrada e a saída todo dia anotada já vai te colocar no lugar onde ninguém está porque pouquíssimo a gente controla o básico. É isso aí, Marcela. É o simples, é o simples do dia a dia. É o que funciona. Perfeito. E falando um pouquinho da tua experiência, Afonso, como foi para ti esse início da tua carreira e dessa parte da organização financeira e quais as dificuldades que você sentiu que você enfrentou até ter um negócio bem estruturado e lucrativo? Eu posso dizer para você que não terminou ainda. Ainda está em construção. se tivesse terminado, talvez eu só estaria fazendo o MercosCast. Mas a verdade é uma só. Eu acho que a gente foi bem difícil, é sempre bem difícil porque cada dia tem uma... ou entrave novo ou uma novidade. As despesas mudam para a gente, é um variável absurdo para a gente que é representante comercial. eu que tenho uma equipe grande, de você colocar toda essa equipe dentro do negócio, vamos dizer, para você pagar pela empresa, você pagar preposto, você pagava por fora, recebia por fora, é um troço absurdo. Então, eu desde 2018 para cá, eu tenho tentado ser austero com relação a isso. Mas as dificuldades acontecem todos os dias, porque a carga tributária nem um contador especialista entende as mudanças que elas acontecem todos os dias. E aí você está dentro de um parâmetro de uma... a sua empresa está dentro de um parâmetro de um X de imposto, um belo dia amanhece com um percentual diferente. A gente tem procurado sim agora assessoria jurídica, assessoria contábil de uma maneira um pouco mais austera, vamos dizer, isso é o recente, porque a gente também a todo dia está mudando o variável, não tem mais aquele IEED vou te emitir uma nota como eventos para representante comercial, quem faz isso hoje não dá, a carga tributária que já foi 6%, já chegou, já está em 25% para algumas faixas de negócio. Então, se você não estudar um pouco, vai ser muito difícil. Então, quando eu falo para você que está em construção, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. É óbvio que melhorou muito do que a gente tinha lá atrás, mas falar para você que terminou, não, já trouxe consultorias financeiras para o negócio para me adequar a saber qual percentual de cada, vamos dizer, quanto que o meu escritório pode gastar, quanto que eu posso gastar na rua, quanto que tem que ser a carga tributária, quanto que eu posso pagar de comissão para terceiros, isso eu tenho parametrizado porque eu fiz uma consultoria lá atrás. Eu fico trabalhando esses percentuais, mas de vez em quando dá uma extrapolada. Eu, como faço eventos, de novembro a março, a minha carga tributária vai para a lua, porque eu emito muita nota fiscal em cima disso. se eu não estiver preparado para isso, sou um gerador de impostos, eu sou gerador de um déficit fiscal se eu não estiver preparado para isso. Então, falar para você que as dificuldades são todos os dias, o que eu falei no início eu repito, eu acho que o que me deixa hoje um pouco mais tranquilo é eu estar contando com uma assessoria, eu estou pagando alguém para falar Afonso, acendeu uma luz amarela aqui, cara, passou desse número. E isso aconteceu o ano passado, eu vou te dizer que foi uma coisa quase que nova para mim. Eu tenho pessoas que estão me falando ó Afonso, seu imposto esse mês fugiu por causa disso, disso e daquilo e aí eu tenho que controlar porque o meu negócio é prestação de serviço. O meu maior sócio é o governo, não são nem minhas equipes. Então, se eu não cuidar de carga tributária, de repasse de comissão e da minha despesa de viagem, meu negócio vai ruir. Se eu tivesse o carderninho lá do exemplo que o Caetano deu, ele tem que sobrar. O representante ele põe dinheiro na frente para depois receber. A gente recebe 30 dias depois que o cliente paga o que a gente vendeu há dois meses atrás. Então, a minha carteira é longa, isso me dá uma tranquilidade. Mas se eu não souber o que eu vou pagar para frente nesses seis meses, cara, ou um ano, é caixão, não tem outra conta, não entra dinheiro novo para você fazer, aí você não começa a não viajar, você começa a atrasar imposto e assim sucessivamente. Seu carro fica ruim, né? Então, para o representante comercial, eu, assim, sendo a resposta é não parar de acompanhar. Todos os dias, todos os meses, você tem que acompanhar o que aconteceu no teu negócio, se sobrou, se faltou. Porque se o caderninho lá der no vermelho, alguém tem que te alertar se você não tiver alguém para alertar ou você mesmo fazê-lo. Eu acho muito legal o depoimento do Afonso, eu acho que é isso, buscar ajuda, o Círio também falou sobre isso, pô, vai buscar ajuda, cara, você não está falando, você está falando da máquina que faz a sua empresa acontecer, que é dinheiro, né? É dinheiro entrando e saindo de uma maneira estruturada, né? Até para que você também peça ajuda, sabe? Essa é outra coisa, né? Eu não conheço ninguém que cresceu muitas vezes não tendo que tomar risco, né? Faz parte do processo e às vezes o cara finge que ele não está tomando risco, mas ele está tomando risco. Então o Afonso falou ali, pô, o representante comercial é um cara que começa a vender hoje, então ele começa a vender hoje para receber daqui a 90 dias, ou seja, 60, 90 dias. Ele sai para a rua, daí vende em 30 para receber em mais X dias. Esse cara tem que ter um planejamento financeiro super bom e às vezes você tem que olhar e falar, cara, eu vou ter que botar essa grana no negócio e a gente finge que não vai ter que colocar grana. Aí não vai atrás de captar dinheiro, aí fica todo endividado porque não colocou no papel o quanto vai precisar de dinheiro para que a operação dele dê o passo que ela precisa dar. E empresário olha para isso, empresário fala, cara, para crescer eu vou tomar tanto de capital no mercado, em algum lugar, e aí você faz isso com frieza, se você faz isso depois você faz isso com desespero. Perfeito. E Luiz, pensando nesses profissionais que pensam em iniciar uma carreira na representação comercial, a gente percebe que muitos deles têm receio de não ter caixa para conseguir iniciar essa representação com qualidade e eles têm receio de se endividar ao longo dos primeiros meses já. Então, o que esse empreendedor ele precisa estar atento para conseguir iniciar essa carreira de uma forma saudável e segura? O primeiro ponto é estar ok com sua vida financeira, porque não dá para eu resolver um problema criando outro problema, do tipo, eu vou fazer uma transição de carreira para carreira de representante, sendo que a minha vida financeira aqui está muito enrolada e eu não tenho de onde tirar capital, como o Marcelo trouxe ali, para eu iniciar essa vida de representante comercial. A pessoa, óbvio, tem que assumir alguns riscos, porque é uma carreira nova, é um negócio novo que ele vai tocar, então ele, sim, precisa assumir riscos e esses riscos precisam ser assumidos de uma maneira racional. Se eu me emocionar nisso ou se eu entrar em desespero depois, a minha decisão não vai ser baseada no racional e sim no emocional, e isso é a pior coisa que a gente pode fazer nas decisões financeiras. Então, sim, a gente precisa criar um planejamento, a gente precisa criar uma forma de que eu consiga prever qual vai ser o meu primeiro crédito, quanto vai ser o meu primeiro crédito, eu preciso entender do negócio para eu me jogar de vez nisso e tomar um capital aqui, tomar um capital ali e iniciar esse planejamento de representante. Mas, sem dúvida alguma, para eu iniciar isso de forma saudável, eu preciso estar saudável. Eu preciso resolver meus problemas lá de trás e eu não posso carregar esses caras aqui para frente, porque eu não posso resolver esses problemas com a minha vida nova, com a minha carreira nova. Eu tenho que deixar isso para trás e começar praticamente do zero. Eu já fiz, já passaram-se vários representantes no meu negócio e as duas primeiras perguntas que eu faço para o cara é a seguinte, a primeira é, a sua mulher sabe o que você vai fazer? Porque se ele não está resolvido em casa, né, Caetano? Que é verdade, você dá risada, mas é verdade, cara, o cara ele acha que representante comercial é um glamour, né, de que vai dormir em hotel, vai tomar café da manhã em hotel, almoçar em restaurante, viajar, ver paisagem, isso é glamour, né, agora vai ficar longe de casa, vai ficar longe dos filhos se os tiver, mas vai ficar longe da mulher, né, a mulher sabe disso, que ele vai ficar quatro dias por semana, então essa é a minha primeira pergunta, você combinou com ela? e é verdade o que eu falo, já tive casos absurdos, e a segunda coisa é, você tem dinheiro para colocar no negócio ou não? Ah, mas o que eu preciso colocar dinheiro no negócio? Falei, amigo, você vai entrar aqui, teu primeiro dinheiro vai entrar daqui a 90 dias, se você vender, você está preparado para isso? Não, não estou, estou, não estou, e aí você, nós como empresa, se você pegar uma indústria, Caetano sabe, eu vou dizer, você pega uma indústria hoje, o cara não te faz uma pergunta dessa, se eu estou preparado, por quê? Porque ele não vai te ajudar, então ele não faz a pergunta, não tem ajuda de custo, não tem, ó, estou aqui a grana para 90 dias e vai lá e faz, entende? Nós como empresa de representação, nós temos alguns mecanismos que a gente financia isso, se isso for interessante para nós, mas essas são as duas perguntas que a gente faz, basicamente, é o que o Luiz falou, você está, resolve seu problema, eu falo, resolve seu problema na sua casa e quando o cara tem a terceira parte da parte financeira, a terceira pergunta, mas é relacionada à segunda, que é a parte financeira, porque o cara pode não ter a grana para pôr na frente como representante comercial, isso não é um problema, o problema é que ele não tem a grana para a subsistência dele do negócio da casa dele, do dia a dia, do que ele tem em casa, ah, mas eu não gasto nada, não gasta nada, caramba, né, claro que gasta, precisa, é nisso que precisa, ó, eu preciso de tanto para pôr na minha casa, né, e isso não estou aqui falando uma coisa que não acontece, né, o Luiz deve saber muito bem, Caetano sabe disso todo dia, porque a gente sofre com isso, né, eu estou fazendo entrevistas com representantes, que ele, a gente fala do negócio e ele fala aí, mas eu vou ganhar quanto? Não, você não vendeu nada, você não vai ganhar nada, aí o cara assusta, por isso que eu disse que existe o glamour do representante comercial, o cara olha você com uma camisa bonita, com um relógio legal, e acha que isso aqui é o melhor negócio do mundo, não é, até você construir uma carteira, é absurdamente difícil, né, e eu volto a dizer, e está aqui o Luiz, eu acho extremamente pertinente a presença dele com a gente aqui no MercosCast, que é o quê? Vamos procurar ajuda, gente, eu preciso de ajuda, eu tenho uma experiência absurda, mas na parte financeira, eu sou um bebê, eu preciso de ajuda todos os dias, então vamos procurar ajuda, vamos perder essa coisa de não perguntar, porque se não, não vai dar certo, a verdade é essa, vai criar um passivo de alguma coisa, e o pior, se não resolver o problema em casa, vai perder a casa também, vai ficar, a mulher não vai aguentar, e não é culpa dela não, é que o cara não explica o que é, e um pouco é porque o próprio cara não sabe, não é Luiz? Eu acho que é isso, né Caetano? Você não acha isso um pouco? O Afonso hoje está o Wendel Carvalho dando dicas de relacionamento, porque você pode fazer o planejamento financeiro mais caro mesmo, vai dar errado o seu casamento, meu amigo, então você vai lá e faz o planejamento com a patroa ou com o marido, porque aí o bicho pega, brincadeira, essa parte. Quem manda é elas, não é verdade? É a sua casa, você tem que estar bem, e outra, você tem que estar bem, né, nessa parte, que o Luiz falou exatamente, você está bem financeiramente para começar, está ajustado para isso, esquece o passado, mas cara, eu sempre digo para a minha equipe, está com problema, algum tipo de problema, saúde na sua casa ou de grana, prestação atrasada de alguma coisa, sua esposa está com algum problema, seu filho, vamos resolver isso primeiro? porque se o cara sair para a rua com esse problema, ou vir trabalhar com esse problema, ele não vai render, o telefone vai tocar, ele não vai render, aí eu vou ligar cobrando o cara, vai estressar, então tem que ter essa, é difícil, parar um caramba, mas tem que ser assim, se o Caetano sair para palestrar, para ajudar pessoas, e está com uma bucha em algum tipo de negócio no back dele, a palestra vai ser horrível, eu na frente de um cliente, vou ser horrível, não vou conseguir, a minha face vai mostrar isso, principalmente para quem nos conhece, então eu penso nisso, eu trabalho com gente que me conhece todos os dias, o cara olha para a minha cara e fala, o que houve? É fato, então é só uma sugestão, não é nenhum conselho, é uma sugestão que eu dou, não é Luiz? O pilar financeiro faz parte dos quatro pilares do bem estar, é isso aí, então se a gente está com um pilar capenga, a gente não consegue manter a casa para cima. É isso aí. Perfeito, e agora eu quero trazer um assunto que atinge todo mundo que trabalha com vendas, que é o comissionamento, então a gente vê que o comissionamento de mês a mês pode trazer uma renda variável, então Luiz, como esse representante comercial pode se organizar, tendo em vista que em determinados meses ele pode vir a ganhar menos ou mais e assim por diante, como ele lida com essa oscilação dentro do planejamento financeiro dele? Quando a gente tem uma renda variável e a gente não consegue mensurar o quanto que a gente vai ganhar por inteiro, assim, quando a gente não sabe mesmo o quanto que eu vou ganhar no mês que vem, eu sempre falo que esse planejamento tem que ter o objetivo do pior cenário, e qual é o pior cenário? Não ganhar nada. Então, a gente sempre tem que pensar, o representante sempre precisa pensar no pior cenário. Se eu não ganhar nada, o que eu faço? Ah, eu tenho a minha renda familiar, a minha esposa recebe algum dinheiro, ou o meu marido recebe algum dinheiro lá e a gente consegue compor aqui uma renda, ok, faça o seu planejamento, faça a sua organização em cima disso. Não pense que, ah, eu vou, a minha renda varia de zero a cinco mil, então eu vou colocar no meu planejamento cinco mil. Não, vai colocar zero. E os gastos que a gente cria tanto lá em casa quanto os gastos que a gente cria no trabalho são gastos que a gente vai precisar pagar. De algum lugar esse dinheiro vai ter que sair, de algum produto de crédito ele vai sair, de algum cartão de crédito ele vai sair, e se isso não estiver bem estruturado, acaba gerando um problema maior daqui dois, três, cinco, um ano. Isso se cria uma dívida, cria uma bola de neve, e a gente não consegue correr atrás para resolver da melhor forma. A gente gastou dinheiro que não precisava ter gasto. Então, a gente precisa, como o Caetano falou, como o Afonso falou, a gente precisa no início ter capital para começar esse negócio e a gente precisar ajustar o nosso dia a dia. Quanto que eu posso pagar de hotel, quanto que eu posso pagar de deslocamento, isso é um custo da empresa. Mas e lá em casa? Quanto que eu pago de aluguel? Quanto que eu pago de parcela de casa? Quanto que eu pago com as crianças? Quanto que eu pago de mercado? Isso tudo a gente precisa estruturar para descobrir qual é o nosso custo de vida ideal. Quanto que a gente precisa ganhar idealmente. E sempre trabalhar no pior cenário. Eu nunca gosto de colocar melhores cenários em planejamento financeiro, porque isso cria uma ilusão e a gente, quando der tudo errado, a gente não está preparado para quando der tudo errado. Então, a gente precisa sim ter planejamento, a gente precisa sim ter reserva de emergência, porque em algum mês algo vai dar errado, a gente vai deixar de vender, o preço vai subir, o cliente vai para outro lugar, enfim, quem é representante sabe mais que eu, mas coisas dão errado e a gente precisa estar preparado para esse errado, a gente precisa ter reserva lá do errado, que é a reserva de emergência e a gente precisa ter isso lá guardadinho para que se um dia isso acontecer, a gente não precisar machucar o nosso orçamento mensal fazendo o empréstimo, tomando um cartão de crédito, usando o cheque especial. A gente precisa fugir de produto de crédito para resolver problema de conta, a gente pode sim usar produto de crédito para, por exemplo, captar um dinheiro para começar uma empresa, porque isso vai trazer um resultado lá na frente, agora quando a gente toma um dinheiro para pagar a conta do mês porque a gente não teve dinheiro, isso vai entrar de novo no nosso orçamento, vai aumentar o nosso orçamento e por uma coisa que não precisava, se a gente tivesse bem planejado lá atrás a gente teria conseguido sair dessa sem problema algum. Eu vou reforçar o que o Lucilio falou, a gente falou isso de várias maneiras, mas acho que ele foi mais didático que a gente. Tomar dinheiro para empreender é uma coisa, tomar dinheiro para pagar a conta recorrente é outra coisa. Então, assim, eu quero repetir isso porque às vezes a gente não toma dinheiro para empreender e daí toma dinheiro para ficar pagando conta recorrente, aí seu buraco é infinito. Porque quando você toma dinheiro para empreender, só ir lá e tomar o dinheiro e saber quanto vai tomar de dinheiro já é um ato de planejamento. Certo? Então, o que eu vejo é que às vezes a pessoa finge que não tem essa conta, finge que não tem os 90 dias de início, finge que não vai ter que ter uma estrutura, finge que não vai ter que ter um computador, finge que não tem que ter nada. E aí vai comprando, vai financiando, não sei o quê, uma hora a conta chega. É melhor que ela chegue com você controlado com essa conta e controlado com objetivos para conseguir alavancar o seu negócio e pagar essas contas do que você simplesmente virar um passageiro da agonia dentro desse processo. Então, acho que o Lucilio falou isso na fala dele e a gente falou de outras maneiras, mas acho que esse é o grande assunto. Tomar dinheiro para empreender faz parte do jogo. A gente está negociando um negócio, vai ter que ter quanto? Tanto? Pega o dinheiro, vai lá, paga o negócio, esse negócio vai me retornar, se eu trabalhar forte nesse ritmo, vai lá e faz o negócio. Agora, fingir que nada vai acontecer, pega lá o dinheiro, vai pagando, esse é o desastre anunciado e o desastre claro. É, a gestão de fluxo de caixa de recebimento de comissões é o ovo de Colombo. Se você descobriu isso, conseguiu encaixar isso, os seus problemas acabaram, como disse. Porque esse é o o X da questão e cuidar de fluxo de, vamos dizer assim, de volatilidade de recebimentos. Eu tenho isso porque eu tenho dois picos de venda, um em março, que é na minha feira, um em setembro, que é um, em agosto, setembro, que é um outro evento nacional que tem. Então, existe uma concentração de seis em seis meses no meu negócio que envolve aumento de despesa porque a minha equipe eu gasto mais com ela, gasto mais para ir a tal lugar para fazer, gasto mais em impostos, mas eu arrecado mais. Mas eu preciso estar preparado para isso. Eu tenho que pôr dinheiro na frente, ou seja, eu sempre, a gente como representante comercial, a gente quer que a indústria te pague no faturamento, ou seja, vendeu esse mês, recebe no mês seguinte. Isso é excelente, isso é excelente, mas é perigoso demais. É o que o Luiz disse ali, a história de desenhar o pior cenário. Se você chega dia 25, você não vendeu nada, o mês que vem você não tem nada para receber, ou quase nada. E a sua despesa, meu amigo, ela é fixa, você vai ter a despesa. Pior, no mês seguinte você tem que pagar o imposto que você gerou para receber o que você recebeu no mês anterior. Ou seja, fluxo de caixa tem que ter, eu faço por seis meses, estou me ajustando todos os dias e estou pedindo ajuda todos os dias, porque é muito difícil. Para a gente que não é, não tem o core business disso, eu sei vender. Eu precisaria ter, se eu tivesse grana para ter no meu negócio um financeiro, seria o melhor negócio do mundo. e eu ficaria com a história do caderninho do Caetano, adoraria isso. Mas não dá, nós não temos grana para pagar isso dentro da operação, mas que é, para mim, o segredo do representante comercial é ele ajustar esse fluxo de recebimento de comissões com a sua despesa. Eu trabalho olhando para seis meses, eu tento trabalhar olhando para seis meses, porque os ajustes para quem recebe na liquidação são menores de quem recebe no faturamento. Quem recebe no faturamento é melhor, mas é pior. Eu gosto de ter um, se eu conseguir, hoje eu estou nesse momento, eu tenho um híbrido, eu tenho empresa grande que me paga no faturamento e eu tenho várias empresas grandes que me pagam na liquidação. Para mim, hoje eu estou com o cenário perfeito para ajustar a minha vida financeira da melhor forma possível como eu nunca tive. Mas até chegar lá, putz, comi muito capim. Perfeito. E agora, para a gente fixar muito bem tudo que foi falado até o momento, Luiz, queria que você compartilhasse de uma maneira bem didática qual o passo a passo para fazer um planejamento financeiro que realmente funciona e também quais as ferramentas que você indica para fazer uma boa gestão financeira e que ajude esses representantes a construírem uma relação saudável com o dinheiro. Pegando a experiência que a gente tem aqui na consultoria da Neon e a experiência com as pessoas com quem a gente fala que todos os dias não existe melhor ferramenta. Existe a ferramenta melhor para mim. Então, a ferramenta que é melhor para cada pessoa se é o caderninho lá do grande empresário, se é uma planilha muito bem elaborada, se é um aplicativo que algum controle de bolso que nos disponibiliza, se isso é melhor para cada um, o que for melhor para você melhor, o que se encaixar melhor para você melhor. Eu gosto muito, particularmente, de planilha. Por quê? Porque ela me dá uma visibilidade deste mês e me dá uma visibilidade dos anos que eu quiser, dos dados que eu imputei lá. Mas o grande, eu acho que a grande cereja do bolo é o que o Alfonso me falou ali da gestão de caixa, me acende uma luz aqui de que o planejamento financeiro não pode acontecer só uma vez. Ele precisa acontecer todas as vezes. Ele precisa permear a cabeça das pessoas todos os dias, justamente para a gente não fugir lá do vermelho ou do azul do caderninho. Então, a ferramenta que você tiver à mão, que for mais fácil para a pessoa, está ótimo. Desde que ela consiga ter visualização de tudo que ela gasta, desde que a gente consiga separar os bolsos da empresa e o bolso da pessoa física. Se a gente consegue fazer essa separação, se as pessoas conseguirem fazer isso, saber o quanto a empresa gasta e o quanto a pessoa física dele gasta lá em casa e ele tiver isso muito consciente, provavelmente ele vai ser uma pessoa de sucesso financeiramente. Ele não vai deixar nenhum interpere ali do pior cenário atrapalhar ele, ele não vai ter problema nenhum lá em casa porque as pessoas sabem o quanto que dá para gastar, o quanto que gasta de mercado, o quanto que gasta de casa. Então, isso tudo é desenhado por ele, pela pessoa que está fazendo isso e para desenhar isso, qualquer ferramenta é melhor. E dando uma didática mais ou menos do que as pessoas podem fazer, tem alguns aplicativos que conseguem, tipo, você joga ali, até banco tem isso, pega sua fatura de cartão de crédito e separa por segmento, alimentação, lazer, enfim, se você separar gasto fixo de gasto variável já é um grande ganho. O que eu gasto fixo no mês, o que está ali que existe para sempre e o que eu gasto variável. E colocar percentuais nisso, o quanto que eu posso gastar fixo, o quanto que eu posso gastar variável, o quanto que eu preciso guardar por mês de dinheiro. Se a gente joga em percentuais, na educação financeira está dizendo em a gente jogar 50% em gastos fixos, 50% do que a gente ganha líquido, esquecendo a parte da empresa. 50% de gastos fixos, 50% em gasto variável e 20% a gente precisa guardar. E para que guardar? Para a gente ter a nossa própria reserva de emergência. Para a gente não correr risco de alguma coisa dar errado lá na frente, a mulher me ligar e falar meu Deus, queimou a geladeira, precisa trocar. Vamos trocar, tem dinheiro para trocar, eu não preciso machucar o meu orçamento para comprar uma nova. ou na empresa mesmo. A gente pode transferir isso para a empresa e a empresa também fazer suas reservas. Para que se alguma coisa dar errado lá na frente, a gente está falando aqui de representante que empresa é de uma pessoa só. Então, é comum as pessoas confundirem os bolsos e tirar dinheiro de casa para pagar imposto e tirar dinheiro da empresa para pagar conta de luz de casa. Então, é importante a gente separar esses dois mundos para a gente saber exatamente a minha empresa está dando lucro. Ok, a minha pessoa também precisa dar lucro, a minha pessoa física. A gente funciona igual empresa, balanço. Se a gente está positivo, a gente está bem. Se a gente está negativo, a gente está mal, a gente precisa achar algum lugar que esteja dando mal. E a gente precisa saber o que está dando errado. É a minha empresa ou é a minha pessoa física? A pessoa precisa saber disso, senão ela não consegue. Acho que, mais uma vez, o Luiz Felipe falou aí algo super importante, se você começar separando o seu custo fixo do variável, meu, já é um passo enorme. E é duro, cara, é duro quando você olha o seu custo fixo e fala, caramba, meu custo fixo aqui está meio estranho. Porque no custo fixo você pode atuar. No variável, no custo fixo você tem que atuar, na verdade, porque ele vai se repetir todos os dias, todos os meses, durante o ano e ele destrói você. O custo variável, aí você já pode até jogar com a quantidade de grana que entra. Agora o fixo, você tem que tratar com muita seriedade. E a gente está cada vez com mais um custo fixo. Cada vez mais gastando em comunicação, você vê, não gastava tanto em celular, em tudo esse processo aí e a gente está gastando cada vez mais nisso, a gente não põe isso no papel. Então a gente precisa transformar essa leitura de custo fixo e variável. Só isso já é um passo importante. Eu começo pelo simples, lembra do caderninho, lembra do custo fixo, faça o simples. Não se enrole para começar, começa agora, vai lá agora, puxa seu custo fixo, quem sabe você precisa de um dia para dar uma repensada na sua vida, porque provavelmente ele está gastando mais do que deveria estar gastando no custo fixo que a gente pode cortar. Perfeito, pessoal. Então chegamos ao final de mais um MercosCast. Luiz, eu quero agradecer muito a tua presença, tenho certeza que a tua contribuição vai ajudar muitos representantes comerciais. Eu que agradeço. A gente gosta muito, como eu falei lá no começo, a gente gosta muito de vir tratar desses assuntos, porque um dos nossos objetivos aqui é levar informação para cada vez mais pessoas, porque as pessoas realmente precisam de informação. se elas não vão atrás por alguma coisa, a gente precisa deixá-las informadas disso que o Marcelo falou, comecem com o básico. O básico já sai na frente de muita gente no Brasil. Muita gente hoje no Brasil tem dificuldade com isso e tem dívidas e tem problemas realmente por isso, porque não começaram pelo básico e não entendem o básico e talvez até não queiram entender ou isso é um tabu, enfim, a gente não está aqui para julgar o início das coisas, mas a gente aqui consegue transformar os finais e a gente consegue pegar o meio disso e transformar isso para que seja saudável, para que a pessoa não leve esse problema para sempre e continue lá com uma bola de neve e continue estressado e continue com um problema financeiro, porque isso não é bom para ninguém. Obrigado, a Neon agradece muito por estar aqui. Caetano, Afonso, é sempre um prazer e uma honra dividir a bancada aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do papo. Eu que agradeço. Muito bom. Aprendemos um pouco mais. Exatamente. O prazer é todo nosso. Obrigado, Luiz. Anotei várias coisas aqui, Luiz. Vamos ver se eu aprendo. E o Afonso está tendo que anotar onde gastar tanto dinheiro assim. Exato, exato, exato. Eu vou mudar. Um problema bom, né? Como gerar passivo. Vou mudar o rótulo dos vinhos, eu acho que é isso. Isso resolve rapidinho esse problema. Isso é fácil. Obrigado, gente. Valeu. E aí Todos. E aí Legenda Adriana Zanotto